E fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Dicas Rávidas ODD 2+, né? Pra dobrar seu investimento. É o seguinte, mano, o nosso bilhetinho já tá batendo, já bateu na verdade, Sarlene e Tani Roma fez um grande jogão ali, 2x2, então o nosso e-mail já, ó, já fechou, né? Agora é só esperar os jogos de mais tarde, daqui a pouco tem Newcastle aí, às 4 horas da tarde. Galera, é o seguinte, mano, hoje tem Libertadores e tem também Sul-Americana, tem muitos jogos bons mesmo, principalmente a Batalha dos Atléticos, né? Na Libertadores, Atlético Paranense, Atlético Mineiro, que com certeza eu vou buscar algo também e recomendo que você busque também. Mas hoje, mano, o nosso bilhetinho vem só da Sul-Americana, galera, beleza? Começando aqui, galera, por Milionários e Penharol do Luguai, Milionários da Colômbia, vem fazendo uma grande campanha aí na Sul-Americana, 2 vitórias, 1 empate com 7 pontos, vai enfrentar o Penharol, que tá com 0 pontos, 3 derrotas aí consecutivas, quem diria, né? Penharol, galera, tá com 3 derrotas, né? Como eu falei. E aqui a race dos dois times, ó. O último jogo foi fora de casa, o Milionários conseguiu ganhar de 2x0 do Penharol. Até que no campeonato Uruguai o Penharol vem bem, mas o Milionários também vem muito bem, diga-se de passagem aí, dentro do campeonato colombiano. E acredito, galera, numa apostinha aí, mano, numa coisa mais segura aí, é Milionários pra ganhar um dos tempos, mano. Milionário ganhar um dos tempos, beleza? Por exemplo, terminou o primeiro tempo 1x0 pro Milionários, a gente já cravou. Vamos supor que terminou 1x0 pro Penharol no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Milionários empata. Aí o jogo termina 1x1. O Milionários ganhou o segundo tempo porque fez um gol no segundo tempo e empatou a partida. Não interessa, empatou, mas o nosso Green vem porque o Milionários conseguiu fazer um gol no segundo tempo e empatou a partida, então, como se ele tivesse ganhado o segundo tempo, beleza? Então, ganhar um dos tempos aí, essa é a nossa primeira dica, o nosso primeiro jogo aí para montar o nosso bilhetinho. O segundo bilhetinho, galera, vem lá da Venezuela. É o Puerto Caballero, vai enfrentar o São Paulo. O São Paulo aí, o tricolor paulista, né? E o São Paulo, o último jogo, conseguiu ganhar de 2x0 dentro de casa, né? No Morubi. Ganhou de 2x0. Só que esse time aqui, venezuelano, ele é horrível, mano. Ele é horrível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a classificação. Aqui, o São Paulo vem com 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. E o Puerto Caballero, 0 pontos, 3 derrotas consecutivas aí. Então, acredita aí, mais essa dicazinha, tá pagando uma ODD muito boa, mano. Pagando 1.35 para o São Paulo ganhar um dos tempos. É o mesmo esquema. O Puerto Caballero terminou 0x0 o primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o São Paulo ganhou de 1x0. Ganhamos o segundo tempo. Então, ganhamos um dos tempos aí. Então, São Paulo para ganhar um dos tempos, beleza? Esse é o nosso segundo jogo. E o terceiro jogo, galera? O terceiro jogo vai ser aqui no Goiás. Não, aqui lá na Serrinha, né? Não sei se é na Serrinha ou no Serra Dourada. Mas, provavelmente, vai ser na Serrinha. Goiás e Universitário do Peru. O Goiás aí que vem jogando até bem agora no Campeonato Brasileiro. Começou com as derrotas aí, né? Mas, agora está até bem. Conseguiu ganhar do Botafogo. Empatou com o Paysandu na Copa Verde. E empatou com o Bahia, fora de casa, né? E o último jogo, galera, lá no Universitário, lá no Peru, na verdade. O último jogo lá no Peru, o Goiás conseguiu empatar por 2x2. Então, dentro do Serrinha, acredito aí em Goiás, dupla chance. Goiás ou empata. Goiás ou empate, na verdade. Está pagando 1.29, beleza? Fazendo assim que o nosso bilhete fique 2.56 para dobrar o nosso investimento. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto sempre. Um forte abraço. Chama o Green, galera. Valeu. Fui.